A cidade de Santos teve uma noite e madrugada de caos. Seis ônibus foram incendiados. Os criminosos também atearam fogo em outros veículos e até numa ambulância. Tudo aconteceu depois que o Santos foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. As ações começaram pouco antes do fim do jogo, quando torcedores invadiram o campo da Vila Belmiro.